E aí, Jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo no canal Segundo episódio de Factions Slime, tá muito foda, mano, o Factions tá... Mano, se liga o tanto de youtuber que tem no servidor Nossa, não consigo nem apertar a tab Mano, olha o tanto O Gata, o Slave tá, tem muito youtuber, o Supremo dos Game, irmão do Nerdstone tá Vou mostrar o spawn pra vocês, mas creio eu que vocês já tenho visto Olha o spawn, mano, também ficou muito lindo, ó, ó, se liga, mano, olha que lindo, cara Mano, tá tudo muito top É, eu espero que vocês continuem apoiando a série Cara, apareceu minha skin, que foda Eu tava sem skin, mano, não sei se vocês viram Mas, deixa eu dar a home base Espero não apertar a tab, tipo, não apertar a S sem querer Nem sei o que que é, mano, F3, espero não apertar Mas, mano, a gente tá com muito spawner Olha, tamo com 156 slime, mano, vou matar esses negócios tudo Mas antes de matar, tipo, daqui a pouco eu vou matar, daqui a pouco vocês vão me matando Mas antes, eu gostaria de pedir o like de vocês Muito obrigado pelo feedback do último vídeo Se vocês querem mais vídeos como aquele lá Você só tem que deixar o like Se liga também, olha como é que tá essas aranhas, mano Tá, tipo, sai na frente, mano, sai, sai Obrigado É, tá com 2.400 aranhas Tem muito spawner E, Gá, se prepara, mano Olha nos meus olhos Se prepara, mano, que eu vou invadir você Se prepara Eles tão na panelinha do caramba De youtuber, só fec de youtuber Mas a nossa fec aqui, ó Pobrezinho Mas tem o Zeneber, tá ligado Ele, ó, o ziquinho aqui, ó E eu com a tag youtuber Se liga no chat, mano Se liga Eu vou falar que tô rec, mas ninguém tá nem aí, tá ligado Ó, ó Vou falar que tô rec, dane Você vai, vai É, tô rec Beleza Aí, galera, tá vendo Eu tô com a tag youtuber, mano Mano, eu tô muito feliz Tipo, eu imaginava eu pegar a tag mini youtuber Só que o feedback de vocês foi insano Então, muito obrigado pelo feedback Sério mesmo É... Eu não sei, tipo Tô certeza em o que fazer, mano Vontade só de agradecer pelo último vídeo Mas eu vou matar os slime aqui Pra vocês ver como que tá dando de lucro E daqui a pouco eu vou mostrar a mina VIP pra vocês Mina VIP não Tô, pensa que é ranking up Vou mostrar a VIP pra vocês Verem como é que é, beleza? Então eu vou matar alguns slime aqui E, tipo, vou desativar o chat Que isso atrapalha demais Então, galera Tipo, eu vou deixar a música de fundo Rolando E é nóis Então, galera Tipo, eu fiquei, tipo Num minuto farmando Deu isso daqui Agora a gente tem que ir lá no spawn Pra ver quanto que tá valendo isso daqui Eu tive que desativar o chat Porque a galera do chat Tá, tipo, muito insana Mandando coisas no chat Ainda mais quando eu falo, assim Procuro fé Que eu sei lá Vendo, sei lá Compre alguma coisa Galera fica muito em cima Aqui é pros VIP Tipo, se você é VIP Você pula aqui Se você não é Você vai ali Mas você fala Nossa, Paula É muito fácil É só pular aqui Mas, mano, tenta pular Tenta pular Zé Tu Eu quero mostrar pra vocês O chat tá desativado Mas se ele pular Eu quero mostrar pra vocês E não é pular, não Olha lá, a galera Tá vendo? Ele está tentando, mano Ele está tudo tentando pular Só que, tipo, tem uma barreira invisível Olha lá Nós Sem querer eu pausar a gravação Mas nós VIPs podemos pular de boa Ai Nossa, mano Nossa, que otário Tanto de lixo É, mano Pelo menos eles se vingam Ah, eu não posso entrar Então ninguém pode Já sai jogando VIP Vamos ver quanto que eu ganho de dinheiro Tava com 9k Deixa eu dar barra Não tem como dar barra money, mano Pera aí Deixa eu ativar o chat Tô com exatos 24 mil de money Tipo, em 1 minuto farmando Muito rápido Agora eu vou farmar as Cave Spiders Pra vocês verem como é que é Chegamos aqui na base Eu vou pedir Nossa, eu já cheguei com o stand item Deixa eu farmar Deixa eu farmar Galera, eu tô com o stand item Então eu nem sei o que ele está falando Tá ligado? É... 1 minutinho Só 5 minutos 5 minutos 5 minutos É... Só pra mostrar pra vocês Na real Ele não vai deixar eu farmar Não, tá beleza Vou pegar os drops dele Mas antes Pro entretenimento Duas caixas VIPs Ó, primeira caixa Vamos ver o que vem Então se torce, 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 mano Nossa, vem Carvão, mano Nossa, que lixo Vamos abrir outra caixa Vamos abrir Vem alguma coisa boa Por favor Tipo, uou Alguma coisa Aquele papelzinho Eu vi Mas vai se Nossa, mano Family Friend Por isso que eu não vou xingar Mas vem pra... Nossa, mano Vem carvão, mano Tá bom Mas eu vou pegar os itens dos caras ali Olha, pra me vender e tal Eu só não posso vender a espada Nossa, meu irmão Tô com uma tosse Pelo amor de Deus Ó, tá Vou pegar tudo aqui pra vocês E vou lá na loja VIP vender Esses carvão Esses carvão Não pode ficar pra você, amigo Não, pode ficar Agora eu não quero mais não Já peguei seus drogas Agora eu vou lá pra... Não tem barra VIP não, galera É barra spawn E venha jogar comigo Vem se divertir junto com nós É... Deixa eu ver... Ah, mano Tem muita gente online e tal É bom pra você jogar Se comunicar E... Quase que eu pego lixo E sempre eu vou tá gravando com vocês Sempre, 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 sempre Ó, galera Desculpa, meu irmão Tá tipo assim Nossa, Paulo Você é um VIP Você vai vender na loja normal? Quase que eu faço uma burrada na vida, tá ligado? Burrada não Mas tipo, é muito mais Muito, muito melhor vender na VIP Vamos ver quanto que eu fico de money Vou... Mano Vende Isso, vendeu Galera, né É que a internet não é que você invidou Tá no começo, tá ligado? Olha Vou dar barra money Deixa eu ver quanto de money que eu tô Pronto, voltou Olha 29 mil Galera, acabei de inventar Olha aqui, ó O inventário é 5 mil Mas é super rápido Preciso de inventário Então tipo, é muito bom Vale muito a pena Deixa eu desativar o chat Que é muito desconstruído Porque galera Vai atrapalhar o nosso vídeo Vamos desativar o chat Vamos pra home base de novo E assim Vocês querem ver pvpzona Eu acho que tem que ficar Mano Só eu começar a gravar E aí, galera Voltou Cai Cai Voltei Cai Voltei Tipo, agora eu tô no servidor Mano, agora eu quero ver alguém me tirar daqui Quero ver Vem cá E eu quero Mano Vamos dar baú top aqui Pra vocês verem, né Mano Que tipo assim Nossa facção Ah, mano Tô com o chat Desativado, mano Eu sou burro também Deixa eu ativar meu chat Vamos, vamos na calma, hein Amor Ó Eu vou deixar bem grande A lenta pra vocês Como que é É baú com L, tá galera Que servidor é tipo Minha analfabeto, tá ligado Mas Olha aqui, mano Cadê? Aqui Zenebrbr, mano Não é a gente não Eu olhei errado Ah, galera Ah, tá O Zenebrbr É player Tô boiando aqui, ó O Zenebrbr é da nossa facção O Biel cheat, mano Ah, não Ele tá no money top Biel Vou te alcançar, Biel Eu juro Tenho 29k Vou precisar de 163 Pra entrar no money top 8 Beleza Eu consigo entrar tranquilamente Agora eu preciso Desativar o chat Pra não ficar trabalhando Pra vocês, tá E galera Eu também fiquei sabendo Que minha mãe vai chegar Daqui a pouco E alguém matou as aranhas Tudo Vamos ver quanto tempo Eu matou as aranhas Galera Eu não tô entendendo Por que que esses demonios Aqui Eu sei que quando eles batem A gente fica tipo Pegando Tem um efeito Muito estranho Não sei por que que Não tem esse efeito Ah, que é pra encantar os livros Ah, eu esqueci de mostrar A faca pra vocês, né mano Vou mostrar aqui, ó Vou tentar colocar Uma musiquinha de fundo E vou mostrar pra vocês E essa é a nossa facção, mano A nossa facção tá muito forte E esse cara que tá na nossa fac Mano Ele tá na facção do Ultralight também Então se tipo Ele não ficar tipo Muito online Que é porque ele tá jogando Na facção do Ultralight Lá no Factions Aquele Factions Que vocês todos conhecem Eu acho que é o Factions Ah, esqueci o nome Factions Survival É isso mesmo Esquece o vibe Deixa eu matar mais um tiquinho aqui Pra ficar mais rico Cada dia mais rico E eu acho que eu parei de gravar Pera aí Eu dei um bug no gravador aqui É... Nada demais galera O vídeo já tá dando 9 minutos Só que como eu vou editar Ainda vai perder muito tempo de vídeo Ainda mais que eu sou burro E tipo Eu não sei controlar o tempo de vídeo Porque tipo Às vezes eu fico dando burrada E tal É... E o que vocês acharam do último vídeo Da última thumbnail Ficou bonitinha? Tá aparecendo aí na tela Aqui Tipo Se vocês é burro E não lembra Eu não matei o último slime não Nossa mano Os caras vai me... Nossa Ah mano Alguém Alguém matou os slime Matou os slime Vou fazer treta Natinho Vou fazer treta Não fui eu Não fui eu Não fui eu Vamos ver o que a galera Tá falando aqui Mano A gente é tipo trouxa Tá ligado Vou lá Mano É muito mancado É porque tipo Eu não posso quebrar Tá ligado Mas... Na hora que eles vão ver o vídeo Eles vão descobrir Tipo É uma brincadeira mano Tipo Nossa Paulo Mentiroso Não galera É brincadeira Pelo amor de Deus Não leva a sério Porque eu falo Não leva a sério Nossa Paulo Ninguém vai levar a sério Leva Parece que não Mas leva Tipo A galera é meio ingênua Zona E sim E leva tudo a sério Tudo que eu falo Nossa eu não acredito Que você falou isso Paulo Nossa eu vou hatear O seu resto da sua vida Mas galera Tipo Leva na brincadeira Duvido que eu mato Esse último slime Lá 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 Não vou matar não Não vou matar não É sacanagem com o cara Bem que eu podia fechar ele Mas tipo Eu não tenho permissão Eu só tenho permissão Pra abrir baú Fechar baú E essas coisas chateadas Fome invadido Não Ah Tão tirando os spawners Tranquilo Ainda bem que eu gravei antes Mano Ainda Ainda bem que eu gravei antes Viu galera Por que eu gosto de fazer o vídeo assim Que tipo Tem os spawners Eu pego e gravo Porque tipo Se eu não gravar Imagina se a gente é invadido Mas se a vacação Normalmente Eu tenho o costume de assim Acabei de gravar e ser invadido Vocês também tem esse costume É Cadê o Zenéver Mano O Zenéver tem dois VIP Vocês acreditam nisso? O cara é rico Tá ligado A gente é rico É outra coisa Sai o demoniezinha Obrigado 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 Então galera É o seguinte Eu acho que o vídeo já deu uns 10 minutos E deixa eu explicar pra vocês Vídeo não pode ser mais de 10 minutos No meu canal Porque eu não aguento postar na minha internet Tá ligado Então Mano Então mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo E manda lá uma mensagem pro Gá Fala assim Gá Os trots vão dominar Tá Ó Gá Pelo amor de Deus Aprende Desiste logo Que nós vamos dominar Ou então Vocês podem ser aliados Também Tá ligado Eu prefiro muito mais ser aliados Neles Porque tipo Eles estão muito mais fortes Então é uma panelinha do caramba E vão ganhar da gente Mas fora isso mano Se bater Nossa mano Eu vou pedir uma coisa Mano Nossa Não sei se eu vou pedir isso mano Não Não vou pedir não Próximo vídeo eu peço Mas é uma coisa muito foda Pra mim invadir uma pessoa Então é isso galera Deixa o vídeo Deixa o vídeo não Deixa o like do vídeo Se você gostou Muito obrigado a todos que chegaram até aqui Se alguém chegou Não comente nada Porque tipo Se ele chegou aqui mano Não precisa comentar nada não Muito obrigado a todos Falou e fui Tchau